Falar sobre funções, eu preciso explicar primeiro o que é uma função. E aí, pessoal, vamos ver a intuição de vocês, vamos começar pela coisa mais óbvia, que é, eu acredito que vocês, quando pensam em função, pensam lá na função da matemática. E, na verdade, uma função tem muitas visões. Então, qual é a visão matemática de uma função? Então, uma função pode ser vista, pessoal, como uma lei que associa elementos de um conjunto, que a gente chama de domínio, o conjunto D, a elementos de um conjunto imagem, aqui o meu conjunto I. Então, por exemplo, uma função pode ser algo desse tipo aqui, f de x é igual a 2x mais 1. E isso daqui está estabelecendo o quê? Quando eu dou um valor para x, que seria um valor do meu conjunto domínio, isso me produz um valor no conjunto imagem. Então, por exemplo, aqui se x for 1, se eu pegar aqui 1 do domínio, botar para x, isso vai dar o quê? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, isso vai gerar o 3 no conjunto imagem. Então, ele está associando o 1 do domínio ao 3 da imagem. Assim, eu faço com outros exemplos. Se eu colocar um 2 aqui para o x, isso vai dar 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E o domínio e a imagem, pessoal, eles definem uma interface para essa função. Uma interface em que sentido? Quando eu normalmente escrevo uma função, eu sempre escrevo também isso daqui. Eu estou dizendo aqui que f é uma função de r em r. Lá na matemática, quando se fala isso, o que é que está querendo dizer? Que é uma função que associa elementos de um domínio, onde o domínio pode ser qualquer número real, e a imagem também é um número real. Então, veja que isso daqui, ele está descrevendo como se fosse uma interface. Está descrevendo o que é que a função pode receber, aqui no x, e o que é que ela pode dar como resultado. Ele está dizendo que esses dois elementos são elementos reais. Tanto o que ele pode receber, quanto o que ele pode dar como resultado. Certo? E é isso que eu estou chamando de interface. Essa visão matemática aí, bom, ela não é muito diferente da visão computacional. A visão computacional do que é uma função, a gente pode ver a função como uma caixa preta na computação, onde ela recebe uma entrada e ela retorna uma saída. Como, por exemplo, vamos pegar aqui a função SQRT. SQRT é uma função matemática. Ela calcula a raiz quadrada. E aí, se eu der o valor 64 na entrada, ele vai me dar como saída o valor 8. Mas, eu não sei o que é que SQRT faz lá dentro. Então, eu estou tratando como se fosse uma caixa preta. Mas, assim como na matemática, pessoal, aqui também na computação, toda função em C++, ela vai ter uma interface. E aí, o que é essa interface? Essa interface vai ser isso aqui, pessoal. Eu preciso dizer qual é o conjunto de números que eu aceito na entrada e qual é o conjunto de números que eu vou dar como resposta. O que é que SQRT faz? Ela recebe um valor do tipo double e ele retorna um valor do tipo double. Então, a função computacional, ela também tem essa mesma interface da função matemática. Eu preciso dizer quais são os conjuntos de números que eu posso receber aqui e que eu posso dar como resultado. Só que a diferença é que a função computacional, essa interface é definida através de tipos computacionais. Então, em vez de falar de tipos numéricos, naturais, reais, eu vou falar de quê? De inteiros, int. Vou falar de ponto flutuante, double, float. Vou falar de caracteres, char, string. Então, eu vou falar dos tipos computacionais. Então, vamos começar com um exemplo simples de uso de uma função. Eu estou querendo usar uma função matemática. Então, eu incluí a biblioteca cmath. E aqui no meu programinha, eu estou pedindo para o usuário o seguinte. Digite a área da sua casa em metros quadrados. Então, eu estou criando uma variável aqui do tipo double e eu estou usando o cin para ler essa informação. Depois, eu estou criando uma outra variável chamada lado. E o que eu quero fazer com essa variável? Eu quero armazenar qual é o tamanho do lado. Lado recebe raiz quadrada de área. Então, eu estou chamando aqui, pessoal, a função sqrt. E passando para sqrt o valor que foi do usuário, o valor de área. Então, se ele digitou 64, raiz quadrada vai dar 8. E, finalmente, pessoal, eu estou chamando um system pause. Lembra do system pause? Isso aqui é uma outra função, pessoal, que eu estou chamando. A função chamada system. Ela é uma função do sistema e você pode passar para ela qualquer comando que você quer que executar no sistema. Então, aqui eu estou executando o comando pause. O que ele faz? Ele vai parar o meu programa nesse momento. E ele vai esperar o usuário pressionar uma tecla para ele continuar. Obviamente, como é a última instrução, quando ele continuar, ele vai encerrar o programa. Se você viu um corte do meu curso de programação, se quer o vídeo completo, o link está na descrição e a playlist está aqui do lado.